Bananinha com a mão É a minha refeição Parabarap, barap, parabarap, barap Eu gosto de misturar Parabarap, barap, parabarap, barap E iogurte e aveia Parabarap, barap, parabarap, barap Eu gosto de misturar Parabarap, barap, parabarap, barap E iogurte e aveia Bananinha com a mão Bananinha com a mão Bananinha com a mão É a minha refeição Bananinha com a mão Bananinha com a mão Bananinha com a mão É a minha refeição Parabarap, barap, parabarap, barap Eu gosto de misturar Parabarap, barap, parabarap, barap E iogurte e aveia Parabarap, barap, parabarap, barap Eu gosto de misturar Parabarap, barap, parabarap, barap E iogurte e aveia Bananinha com a mão Bananinha com a mão Bananinha com a mão É a minha refeição A janelinha fecha Quando está chovendo A janelinha abre Se o sol está aparecendo Fechou, abriu Fechou, abriu Fechou, abriu Fechou, abriu Fechou, abriu A janelinha fecha Quando está chovendo A janelinha abre Se o sol está aparecendo Fechou, abriu Fechou, abriu Fechou, abriu Fechou, abriu Fechou, abriu O bananinha abre Quando está chovendo O bananinha fecha Se o sol está aparecendo Fechou, abriu 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 Puti, puti Perné de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau O coletão Tá no fogão Fazendo macarrão Para o seu hino Puti, puti Perné de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau O coletinha É na cozinha Fazendo chocolate Para a macarrão Puti, puti Perné de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau O coletão Tá no fogão Fazendo macarrão Para o seu hino Puti, puti Perné de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau O coletinha Na cozinha Fazendo chocolate Para a macarrão Puti, puti E nariz de pica-pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Era uma casa Muito engraçada Não tinha teto Não tinha nada Ninguém podia Entrar nela não Porque na casa Não tinha chão Ninguém podia Dormir na rede Porque na casa Não tinha parede Ninguém podia Fazer pipi Porque penico Não tinha ali Mas era feita Com muito esmero Na rua dos povos Número zero Era uma casa Muito engraçada Não tinha teto Não tinha nada Ninguém podia Entrar nela não Porque na casa Não tinha chão Ninguém podia Dormir na rede Porque na casa Não tinha parede Ninguém podia Fazer pipi Porque penico Não tinha ali Mas era feita Com muito esmero Na rua dos povos Número zero